Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado, autor do blog Quero Passar em Concursos. Me diz uma coisa, você está começando do zero a estudar para concursos públicos? Está se sentindo completamente perdido no meio de tantas informações que tem por aí? Você não sabe nem por onde começar? Calma, sem desespero. Eu já estive no seu lugar, eu já fui um concurseiro iniciante. Lá atrás, eu também passei pelas mesmas dificuldades que você está passando hoje. Mas com muito esforço e quebrando bastante a cabeça, eu descobri o caminho para aprovação e passei em diversos concursos. Neste vídeo, você também vai aprender, sem enrolação, como passar em concurso público começando do zero. Eu vou te mostrar de forma rápida, objetiva e descomplicada os três primeiros passos essenciais para você não ser aprovado em qualquer concurso público. Eu já te adianto que eu considero o terceiro passo um dos mais importantes. Depois de assistir este vídeo até o final, eu tenho certeza que você não vai mais correr o risco de perder tempo e nem dinheiro estudando para o concurso da forma errada. Se lá atrás, quando eu comecei, alguém tivesse me passado as informações que eu vou passar neste vídeo, eu tenho certeza que eu teria sido aprovado mais rápido. Então fica comigo até o final, porque no final do vídeo eu também vou passar uma dica muito importante, que eu considero fundamental para você ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo, que aí você contribui para o canal para a gente continuar o nosso trabalho aqui e também ative as notificações para você ser avisado em primeira mão sobre os novos vídeos que eu vou postar. Beleza? Combinado? Podemos começar? Bom, então vamos lá. Passo número 1. Defina uma área de estudo e tenha foco nessa área. Pelo amor de Deus, não atire para todos os lados. É muito fácil identificar um concurseiro iniciante, um concurseiro de primeira viagem. Você pergunta para ele, para qual concurso você está estudando? Aí ele te fala, estou estudando para o INSS, para o TRT, para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil e para vários outros. Esse é um erro grave, que eu não quero que você cometa. Qual que é o problema de estudar para vários concursos ao mesmo tempo? Vou te dar um exemplo. Você decide estudar ao mesmo tempo para o concurso do Banco do Brasil e o concurso de um TJ, por exemplo. Lá no concurso do Banco do Brasil, você vai encontrar umas 10 matérias mais voltadas para a área de exatas, para a área de matemática. Já no concurso do TJ, você vai encontrar umas 10 matérias também, mas mais voltadas para a área jurídica. Ou seja, você vai encontrar, vai ter que estudar ao mesmo tempo umas 20 matérias diferentes. Então, é muito difícil você atingir o nível de conhecimento necessário para aprovação dessas 20 matérias. Você pode até ser aprovado nesses dois concursos, mas vai levar muito mais tempo para isso. Com a concorrência atual, você precisa definir uma área de estudo e se manter locado nessa área até a aprovação. Se você escolheu uma área de estudo, por exemplo, a área de tribunais, você vai ter ali 10 matérias que são cobradas em todos os concursos de tribunais e você precisa se tornar um especialista nessa área. Para acertar 90% da prova, você tem que ser um especialista. Não dá para estudar 20 matérias ao mesmo tempo de áreas diferentes. Então, você pode até fazer vários concursos, mas desde que sejam dentro da mesma área. Por exemplo, a área de tribunais, que eu citei anteriormente, você pode fazer vários concursos de tribunais ao mesmo tempo, porque na maioria deles, serão cobradas matérias como português, informática, raciocínio, direito constitucional, direito administrativo. Então, você sempre vai estar estudando essas matérias, focado nessa área, então você pode até fazer vários concursos de tribunais. O que não pode é o seguinte, você começa a estudar para concursos de tribunais, aí sai o edital do INSS, você para e vai para a área do INSS. Aí sai o edital do Banco do Brasil, você para de estudar para tribunais e vai lá estudar para o Banco do Brasil. Não dá. Se você fizer isso, você vai levar muito mais tempo para ser aprovado. E se for aprovado, né? Então, eu recomendo fortemente que você defina uma área de estudo e tenha foco nessa área. Para finalizar, eu quero deixar alguns exemplos de área. Vamos lá. Área bancária, concurso da Caixa Econômica, concurso do Banco do Brasil, são matérias muito semelhantes. Área fiscal, receita federal, receita estadual. Área policial, concurso da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar. Área de tribunais, que é a minha área, a área que eu escolhi lá dentro, você vai poder fazer concurso de TJ, TRE, TRT, TRF. Enfim, são várias as áreas que tem por aí. Você deve escolher a sua e se manter focado nessa área até essa aprovação. Combinado? Vamos lá. Passo número 2. Organize a sua rotina. Em concurso público, planejamento e organização são indispensáveis. Por isso, você precisa, antes de começar, organizar os seus horários e as suas atividades diárias. Não dá para você estudar a hora que você quer, o dia que você quer, a matéria que você quer, que vem na sua cabeça. Não, não dá. Você precisa ter planejamento e organização. Eu vou te ajudar a fazer isso. Para começar, eu quero que você pegue um papel e lixe nesse papel todas as suas atividades diárias com os respectivos horários. Procure ser detalhista. Por exemplo, acordo seis e meia, sete horas tomo café, sete e meia vou para a academia, oito horas eu volto e vou tomar banho. Então, vai colocando suas atividades nos respectivos horários. Depois disso, eu quero que você faça o seguinte, procure horários livres para estudar. Pegue toda a sua rotina e olhe lá, qual horário aqui que eu posso separar para os estudos. Outra coisa importantíssima, corte ali tudo o que não for essencial. Tomar banho você tem que tomar banho, comer você tem que comer e dormir você tem que dormir. O que não for essencial, você corta e coloca com horário dedicado ao estudo. Novela, Big Brother, redes sociais, YouTube, se não for no canal de concurso, corta. Tudo isso acabou. Na sua vida de concurso, eles não existem mais. Todo esse tempo deve ser dedicado ao estudo. Beleza? Outra coisa, quantas horas estudar por dia? No começo, não fica muito preso nessa questão de horas e estudos diárias. Ah, mas fulano está estudando 12 horas por dia. Calma, você está começando agora. Até você adquirir o ato de estudo, é normal você ter dificuldade para passar muitas horas estudando. Isso aconteceu comigo. Então, no começo, tenta estudar o máximo que você conseguir, mas desde que seja com qualidade. Ainda que você não estude muito, é importante que você estude sempre, todos os dias, com constância, com regularidade. Você pode fazer o seguinte, estude pelo menos duas matérias por dia, sendo no mínimo uma hora e 40 minutos de cada. Depois disso, você dá um intervalo de 20 minutos. Beleza? Bom, o passo seguinte que eu recomendo que você faça também é montar uma planilha de estudo, né? Botar ali os seus horários de estudo bonitinho e ir anotando lá quais matérias você está estudando por dia. Pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar a montar uma planilha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um artigo que eu ensino a montar uma planilha de estudo para concursos e também disponibilizar alguns modelos planilha para você baixar gratuitamente. Ah, outra coisa, antes que eu me esqueça, se você estuda e trabalha ao mesmo tempo, não tem jeito. Final de semana, feriado e férias, é ali que você vai tirar a diferença. Tá? Também você pode pegar horário de almoço para estudar e não para ficar mexendo no celular, mexendo no Instagram, no Facebook. Não, vai estudar. Tá? E também à noite. Você vai ter que privar a sua noite. Em vez de ficar vendo novela, jogo de futebol, você vai ter que estudar. só não vai também abrir mão do pelo menos seis horas de sono, né? Oito horas, eu não sei se é possível. Na minha vida de concurso eu nunca tive oito horas de sono, mas pelo menos seis horas é imprescindível porque você tem a condição de render no dia seguinte. Enfim, não comece estudando a sua cabeça na hora que você quiser, no dia que você quiser, na matéria que você quiser. Tenha planejamento e organização. Beleza? Agora vamos para o próximo passo. Bom, vamos continuar? Ah, não se esqueça que no final eu ainda vou dar aquela dica que eu considero essencial para você passar em qualquer concurso público. Mas vamos lá. Passo número três. Comece já e não pare mais. Em concurso público é muito comum quem está começando cometer um erro grave que eu não quero que você cometa. Qual que é? Esperar o edital do concurso público sair para começar a estudar. Não dá. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Comece já e não pare mais. Geralmente, entre a publicação do edital e a prova existe um prazo de apenas três meses e esse prazo é insuficiente para você ser aprovado. Acredita em mim. Tem gente em alto nível por aí que já está estudando há um longo período e essas pessoas vão sair na sua frente. Então não espere. Comece imediatamente ainda que o edital do seu concurso público não tenha nenhuma previsão. O que você vai fazer? Você vai pegar o edital do concurso anterior que você vai prestar e estudar por esse edital com base nesse edital. E se esse edital for muito antigo e o outro concurso tiver ocorrido há muitos anos eu recomendo que você pegue o edital mais recente mas da mesma área que você está estudando. E de preferência a mesma bota organizadora também. Então é importante comece e não pare. Outra coisa que eu quero que você saiba e eu quero deixar claro em concurso público as reprovações são absolutamente normais. Quem está começando geralmente acha que vai passar de primeira e fica se cobrando para isso. Esquece isso. Não, você não tem obrigação de passar de primeira você não tem prazo para ser aprovado concurso é uma preparação de médio a longo prazo então não fique se cobrando eu tenho que passar de primeira eu tenho que passar com seis meses eu tenho que passar com um ano. Não, não tem prazo. Você tem que estudar até passar. As reprovações vão acontecer as dificuldades vão acontecer o que vai te manter o seu diferencial qualquer continuar estudando. Eu já fui reprovado eu sei o que é ser reprovado eu sei o que é conferir o gabarito e ver que você foi mal mesmo tendo estudado muito eu sei o que é conferir a lista de aprovado seu nome não está lá e isso aconteceu comigo eu ficava frustrado eu ficava puto mas o que eu fazia? Ficava um, dois dias puto e voltava a estudar e estava lá no dia seguinte estudando é isso que eu quero que você faça é isso que eu quero que você entenda reprovações são normais vão acontecer e o que você não pode fazer é desanimar em concurso público existe uma coisa que chama fila de aprovados no começo da fila estão os casos que estão lá estudando há muito mais tempo tem muito mais bagagem muito mais experiência que você a hora deles já está chegando eles estão perto de ser aprovado depois que eles foram aprovados eles vão sair dessa fila e aí a fila vai andar se você continuar na fila estudando adquirindo bagagem adquirindo experiência fazendo concurso você vai ir andando na fila até a sua hora chegar isso aconteceu comigo eu persisti eu sempre continuava estudando não importa o que acontecesse e as dificuldades vão ocorrer são muitas você vai ser cobrado você vai se cobrar seus familiares vão te cobrar seus amigos vão te cobrar você vai querer fixar prazo pra passar você vai ler um monte de notícias que o concurso vai acabar você vai ler um monte de notícias que não vão nomear ninguém você vai ter um monte de amigo pessimista que vai ficar falando besteira na sua cabeça o que você precisa fazer? focar foca eu quero passar e eu vou passar eu vou continuar estudando não importa o que aconteça não importa as dificuldades que vão acontecer pelo caminho e acredito comigo foram muitas as dificuldades e o que me fez passar foi me manter estudando focado e disciplinado e determinado e é isso que eu quero que você faça combinado? bom então conforme combinado vamos lá pra aquela dica final que eu te falei que é essencial pra você ter chance de passar hoje em dia qual é o nível da concorrência que tá por aí é o seguinte dica final invista em bons materiais de estudo antes de você reclamar de ter que colocar a mão no bolso calma escuta um pouco da minha história da minha experiência pra você ver que em concurso público barato pode sair caro é o seguinte quando eu comecei lá atrás a estudar eu fui direto pelo caminho mais fácil qual que é? jogar lá no Google apostila gratuita para o concurso você vai encontrar um monte de material por aí gratuitamente eu fui por esse caminho que era o mais fácil só que isso é um grande erro que custou caro tá? quem garante a procedência desses materiais será que as informações lá estão certas? será que elas estão atualizadas? eu já cometi o erro de estudar o material desatualizado e isso me custou caro eu rei uma questão na hora da prova porque a legislação lá que tava na concorrência tava desatualizada e eu marquei a alternativa errada e isso me custou umas 500, 600 posições e ele me jogou lá pra trás e me tirou na lista de provados e eu não quero que você cometa o mesmo erro aí na etapa seguinte eu falei já que eu vou ter que botar a mão no bolso vamos lá vou comprar uma apostila pra mim o que eu fiz? fui lá pras apostilas mais baratas aquelas que você encontra facilmente por aí de 40, 50 reais só que elas tinham os mesmos problemas informação errada informação desatualizada então não dá pra você passar em concurso hoje em dia com o nível de concorrência do nível dos candidatos e com o aumento da concorrência que acontece a cada ano não dá pra você estudar passar estudando pelo material mais barato ou pelo material gratuito que você encontra por aí você vai precisar fazer investimento aliás eu quero que você tenha isso em mente investir em bons materiais é uma coisa que pode mudar a sua vida pense nisso como investimento só o seu primeiro salário no cargo que você passar eu tenho certeza que vai ser suficiente pra cobrir esse investimento imagina então que você vai garantir um cargo público o resto da vida uma boa carreira um ótimo salário pra que que você vai fazer economia com o material pelo amor de Deus se você quer realmente passar em concurso público trate o seu estudo como prioridade se você tiver que cortar gastos eu sei que você vai precisar cortar corte lá de outra área corte da balada corte do cinema corte lá do Spotify eu vejo muito concurseiro reclamando do preço do material de estudos que é muito caro com o iPhone na mão é certo isso é o iPhone que vai te fazer passar em concurso público não é o que vai mudar a sua vida é investir em bons materiais aquele material top é outra coisa eu prefiro adianta você ficar comprando vários cursos gratuitos que não vão te levar a lugar nenhum não é melhor ao invés de ficar perdendo tempo e dinheiro com esse material investir num único curso que seja top que seja suficiente para a sua aprovação eu acho que esse é o menor caminho então na minha opinião quais são os melhores materiais de estudo para o concurso público da atualidade aquele material campeão de aprovação aquele material que você pode confiar é o seguinte na minha opinião se você vai encontrar os melhores materiais de estudo na atualidade nos cursos online aqueles cursos top que passam mesmo na galera de concurso que são os campeões líderes de aprovação esses cursos online eles oferecem material de estudo em pdf e também em videoaula e qual que é o diferencial desses materiais o pdf é completo objetivo didático e atualizado ele traz toda a teoria que você precisa para poder passar no seu concurso além de centenas de questões comentadas pelos professores e acredita em mim em concurso público fazer questões de concurso é essencial para você conhecer as pegadinhas da banca e saber o que cai mais em prova então lá você vai encontrar tudo isso e esses materiais você pode encontrar hoje em dia materiais top com curso acessível eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para os cursos que eu considero os melhores da atualidade aqueles que na minha opinião são top que você pode confiar pode comprar sem medo de errar que são cursos realmente de qualidade que vão te levar até a aprovação não são os mais caros mas também não são os mais baratos eu já comprei muitos cursos parados já fiz tudo quanto é tipo curso imaginário então eu acredito que eu tenho experiência nessa área e tenho condições de avaliar quais na minha opinião são os melhores vou deixar aqui na descrição beleza outra coisa eu criei lá no blog o ranking dos melhores cursos online para concursos do país como é que é formado esse ranking concurseiros como você entram lá e votam qual é a opinião deles são os melhores cursos que oferecem os melhores materiais da atualidade e lá nós já temos milhares de votos então eu também quero que você dê uma olhada nesse ranking para não ficar só com a minha opinião dê a opinião de outros milhares de concurseiros qual é o curso que eles consideram bons vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para você acessar esse ranking beleza então vamos combinar uma coisa quer fazer economia eu sei como é a vida de concurseiro eu já fui concurseiro como você eu sei o tanto de gasto que a gente tem não é fácil a gente tem que gastar com inscrição a gente tem que gastar com viagem a gente tem que gastar com materiais com cursos não é fácil a gente viver libertado mas é o que eu falei se tiver que fazer economia faça em outras áreas não na área de concurso público que pode mudar sua vida para sempre beleza então é aquela dica final que eu dou invista e bons materiais e não esquece de dar uma olhada aqui na descrição antes de escolher o seu material combinado? bom então para finalizar quero te falar o seguinte agora você já aprendeu como passar o concurso por começar do zero vamos colocar isso em prática imediatamente não vamos deixar para amanhã não faça isso agora eu sei que o caminho mais fácil é deixar para segunda-feira deixar para semana que vem deixar para depois do carnaval mas acredita em mim é pior você vai ficar mais ansioso e não vai começar nunca eu já estive no seu lugar eu sei quanto é difícil começar eu sei que sua cabeça deve estar aí fervendo são muitas informações novas ao mesmo tempo mas acredite quando você coloca em prática quando você dá os primeiros passos as coisas vão clarear naturalmente pode ficar tranquilo que não é nenhum bicho sete cabeças não passar em concurso porque é possível eu já falei aqui já contei uma história eu passei em concurso nunca gostei de estudar e fui aprovado se eu conseguir você também consegue mas tem que começar tem que dar o primeiro passo não pode deixar para amanhã então eu te peço comece agora e assim vamos junto nessa caminhada eu quero te ajudar nisso eu quero estar com você durante todo esse tempo e eu quero que a gente faça essa parceria e o seguinte que você se inscreva aqui no canal clica no botão vermelho aqui embaixo faça sua inscrição no canal e também clica no sininho para ativar as notificações e ser avisado em primeira mão nos próximos vídeos que eu postar eu vou postar muita dica bacana aqui eu acho que você vai gostar eu acho que vai te ajudar muito outra coisa se ficou alguma dúvida lá no blog tem uma sessão chama Como Passar lá tem dezenas de artigos em que eu dou dicas de estudo e também compartilha minha experiência acho que vale a pena você dar uma olhada e também se ficou com alguma dúvida pode deixar um comentário aqui embaixo eu vou tentar ajudar a resolver quero estar contigo nessa jornada que eu sei que é difícil mas vale a pena beleza? você tomou uma ótima decisão que ia ajudar o concurso público isso vai mudar a sua vida então vai melhor mas é importante que você comece agora combinado? posso contar que você vai começar é isso que eu espero que você faça e eu tenho certeza que você vai fazer então beleza um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo